Padre José Antônio da Silva, organizador do livro Pensamentos de um Bispo Franciscano, do Bispo Emérito da Diocese de Valença, Dom Elias Mani, explica detalhes da publicação. Quando Dom Elias estava para terminar o seu ministério entre nós, celebrando seus 75 anos de idade, ele pediu renúncia ao Papa. O Papa aceitou sua renúncia e nomeou o novo Bispo de Diocese de Valença, Dom Nelson. E certo dia, conversando com Dom Elias, falei, Dom Elias, o senhor pastoreou a nossa diocese durante 24 anos, escreveu muitas coisas boas e bonitas, seja no jornal Vida Diocesana, seja através do jornalzinho dos círculos bíblicos. E isso, com o tempo, a gente se perde, nem todo mundo tem essa cultura de guardar o jornal. O jornal já tem esse caráter descartável. E a partir daí surgiu essa ideia de a gente recolher os principais textos escritos de Dom Elias, desde a primeira carta que ele enviou à diocese, quando foi nomeado pelo Papa João Paulo II, Bispo da Diocese de Valença, até o seu último escrito no livro Tombo, no dia que o Dom Nelson tomou posse na nossa diocese. Então foi um trabalho bonito poder rever todos os escritos de Dom Elias e estar selecionando esses textos, distribuindo em capítulos. Então nós temos nesta obra Pensamentos de um Bispo Franciscano. Nós temos aqui a história da nossa diocese, uma visão panorâmica dos bispos que passaram por aqui. Nesses 90 anos, sete bispos estão na nossa diocese, passaram pela nossa diocese. Já estamos agora com Dom Nelson, sétimo bispo. E tem também os escritos de Dom Elias. Além dos escritos de Dom Elias, nós colocamos como um anexo no livro o trabalho dele na diocese, fruto das assembleias e dos sínodos. Então nós temos aqui as diretrizes diocesanas para todas as pastorais existentes na diocese. Nós fizemos a questão de estar colocando esse anexo para a gente também guardar a memória do que foi produzido durante esses 24 anos de pastoreio de Dom Elias.